A sua barriga grande vai embora hoje mesmo A sua barriga grande vai embora hoje mesmo A sua barriga grande te incomoda? Tem estômago alto? Os pneuzinhos te incomodam? Eu trouxe a solução pra você Meninas, essa receita é milagrosa Seca a pochete, elimina estômago alto A sua barriga vai sumir em apenas 3 dias Eu tô fazendo uso Eu consegui eliminar toda a gordura da minha barriga Em apenas 3 dias Eliminou retenção de líquido O inchaço do meu corpo foi embora Muitos que já me seguem aqui no TikTok Já recebeu a receita completa Mas se você ainda não recebeu a receita É só deixar aí nos comentários Eu quero E clicar no link abaixo da foto do meu perfil Pra receber receita grátis A sua barriga grande vai embora hoje mesmo E clicar no link abaixo da foto do meu perfil E clicar no link abaixo da foto do meu perfil